O que você quer saber então, vou te falar Eu tenho a expressão das tadinhas, adorecem Vem aí, metadas ou não, porque perecem Tudo está guardado na mente O que você quer é vencer, então diz o que o outro sente Eu tô falando de atenção, que dá cola ao coração E mais tempo de chorar, se faltar O simples sorriso, as vezes o olhar Que se fez com a pessoa errada, não conta A amizade é importante, mas o amor seu cara Tudo o que te faz feliz, o poder provoca a dor A cabeça no fundo do corpo, se engorgeu E a mesma paz, aquela uma visão dada Dá o tempo na função, quando o pé segue, quer amar E as pessoas se moram, e não se falam Se esbarram na rua, e se maltratam Muita desculpa de quem tem que estar agradou Você vai querer mesmo se comparar com o senhor As pessoas não são mais velhas Mas as pessoas estão perdidas A luta vem Eu quero ver você, que a minha música possa te levar Eu quero ver você, que a minha música possa te levar Eu quero ver você, que a minha música possa te levar Eu quero ver você, que a minha música possa te levar Lembrei de alguém que não tá mais entre a gente A dor da morte vem Carrega os carros na maior pressa Uma estrela mais no céu O rimador rola na terra Deus sabe sempre o que Tá fazendo o mesmo Sabendo disso Eu sofro, vai vendo Quem tem noção das coisas Sente o peso na maldade A confiança é maior Inteligência é traividade Quem se deixou levar Traquejou-se a verdade Aprenda com os rumos Não se sinta no covarde Na praia Jesus Me carregou no colo E me enfade Pegadas vão Entendi o óbvio Que o fardo não vai Do que o braço não vai reencar Se a vida não é um jogo Irmão Vamos pegar As pessoas não são mais As pessoas não perdidas Aí dá tempo Quero ver Você é triste e se não Que a minha música possa te levar Eu quero ver Você é triste e se não Que a minha música possa te levar Eu quero ver Fala, fala Pergunta que não cala Se o rap é pro bem Então por que tanta gente atrapalha Como tentamente a maldade paralisa O mecanismo do sistema Essa um graça É uma vivo Seu sangue e seu suor São só um detalhe nisso Chuva, a massa e a cena Bem pior que o canso A renda de um início Entre o céu e o pé O graja humilão calizo Fruto da hipocrisia Do louro e do fascismo Como carrega Um, dois, criou o mestizo Eu não sou preto Eu sou do rap Eu sou do rap Eu sou do que é isso Quem perdeu a noção Com a mochinha Tá perdido Quem perdeu a razão Com o dinheiro Eu nem te digo Saúde, microfone A fórmula que preciso Porque se o rap tá comigo Eu não me sinto excluído As pessoas não são vagas Elas só estão perdidas Ainda quero E na frente Eu quero ver Eu sempre te assinar E a música da força Te levando Eu não me sinto Eu sempre te assinar E a música da força Te levando Eu fico em seu lugar. Eu fico em seu lugar. Eu fico em sua Idade. Eu fico em sua Idade. Agradeço a vocês. Muito obrigado pela apresentação. Agradeço a vocês. Agradeço a vocês. Agradeço a vocês.